Olha gente, que prato delicioso, que vale a pena a galera anotar, pra fazer quando quiser. Seja no dia a dia, porque é simples, tranquilinho, e também em situações especiais, porque é um prato que merece, né? E olha os acompanhamentos que ela trouxe, que delícia! Hum, um arrozinho branco. Você é feijão de corda? Feijão fradinho. É o fradinho? Tem que ter coentro, né amiga? Tem que ter, meu amor. Bem-vinda, Rita! Ai, que bom que você tá de volta. Adoro você aqui. Eu tô bem feliz. Tudo bem, né? Recuperada, renovada. Graças a Deus, ó. Precisa, né? Precisei bastante. Obrigada, viu minha linda? Um escondidinho bem caprichadinho e fácil de fazer. A gente tá na época da abóbora, agora eu tenho visto bastante nas feiras, nos mercados. É, eu acho que sim. Não sei se a abóbora tá, eu acho que tá, né? E tem vários tipos, né? Tem a cabochá, tem a japonesa, tem a moranga, certo? Uma hora dessa eu vou fazer um camarão na moranga. Dá pra fazer com todos... Ai, gente, amo. Esse escondidinho dá pra fazer com todos os tipos de abóbora? Ou tem alguma que você gosta mais? Eu gosto mais da cabochá, ela é mais tenra. Tá, né? A moranga também não fica ruim, não. Ela só fica mais clarinha. Fica mais aguada um pouco. É, um pouquinho a abóbora. E ela é doce, então você tem que dar uma refogadinha. Tá. E a gente tem que comer... Uma richeada. Uma richeada. Eu vou botando no meu azeite aqui um pouco. Isso, enquanto isso eu vou passar os ingredientes, tá? Exato. Ó, pra fazer esse escondidinho delícia, você vai precisar de... Isso pra fazer abóbora primeiro. Depois eu passo os ingredientes para a parte de baixo, para o escondido. Claro, fica à vontade. Um quilo de abóbora cabochá. Uma caixa de creme de leite. Uma cebola picada. É essa boca mesmo? Alho picado a gosto. Azeite de oliva. E sal a gosto. Para fazer o recheio. São poucos ingredientes, hein, gente? Eles se repetem, inclusive. É. Por isso que é pouquinha coisa. Um quilo de carne seca desfiada. Uma cebola. Alho picado a gosto. Dois tomates. E... Adivinha o último ingrediente. Aê, apareceu coentro a gosto. Eu tinha que botar coentro, né? Oh, meu Deus, que vida boa essa, viu? Delícia. Então, o que eu achei legal dessa receita é isso. Ela é tranquila de fazer, porque ela tem pouquíssimos ingredientes. Muito pouco. Tirando a carne seca, praticamente a gente tem tudo em casa, né, pra fazer. Como é que você começou a ritar? Explica aí o que você tá adiantando. Como a abóbora é aguadinha, né? Então, a gente tem que ir doce. Aí eu dou uma refogadinha, certo? Passa na cebola, no alho, você colocou azeite, cebola e alho aí. Isso. Você cozinha a abóbora, deixa ela ficar bem molinha. Ela tá bem molinha, com o próprio experimentador de batata, você... Como ela é bem molinha, não precisa ser batendo no liquidificador. Você amassa. E aí, aqui, ó, você dá essa refogadinha pra... Pra dar aquele sabor. Pra dar o sabor, porque ela é doce, certo? E como ela é uma coisa que solta muita água, pra ela ficar mais... É uma dica, certo? É uma dica. Tem gente que bota requeijão, tem gente que bota manteiga. Pentez. Eu gosto do creme de leite. Creme de leite, né? Eu acho que fica mais saboroso e mais encorpado. E dá uma suavidade também, né? Exatamente. Exatamente. Iogurte também, acho que dá certo de colocar, se a pessoa quiser. Tranquilo, não tem nenhum problema. Então, aqui, ó, você dá essa mexidinha. E vem com o creme de leite. Põe um pouquinho do creme de leite. O de caixinha, né? O de caixinha. Se eu só tiver o da lata, pode ser? Pode, só tira o soro. Tira o soro, tá. Senão ele vai ficar com mais água ainda, né? Entendi. Agora, pra abóbora ficar mais sequinha, não encharcar demais, será que seria legal a gente cozinhar no vapor? Se a pessoa tiver essa possibilidade? Porque daí ela encharca menos. Não acredito não. Não? Eu já fiz essa experiência, no final... E não deu certo. Ah, ela... No final, quando você espreme... Ela tem água mesmo, né? Ela tem água mesmo. É dela, né? É dela mesmo, entendeu? Tá. Aqui, ó, você deu essa mexidinha, misturou. Nossa, ele fica até com uma cor mais bonita depois do leite, né? Exatamente, exatamente. Muito bonito. Sem, ó, 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 sem nenhum problema. Geralmente a gente faz com um quilo, pra esse creme de leite, geralmente é um quilo de abóbora. Aqui tem menos, então por isso que ele ficou mais clarinho, mas geralmente ela fica mais escura e depende da abóbora também. Depende da abóbora, é verdade. Certo? Pronto, aqui, ó, mexeu. Abóbora você cozinha sem sal, sem nada? Eu cozinho com sal. Com sal. Abóbora é muito doce. Aí já vai pegando um saborzinho, né? Exatamente. Aí você pega e coloca, entendeu? Passou aqui, tá pronto, não tem nenhum segredo, porque o segredo é gratinar. Certo? A gente talvez não tenha muito tempo pra isso, não problema. Não, mas... Mas... Se você tem o tempo, você faz, né? É, mas aí tem os truques da TV. O que você trouxe pra dar truque? Massarico? Não? Não, tá no forno. O truque da TV é a edição de ter colocado, tipo, 20 minutos antes, né? É, exatamente. Entendi. Porque o programa da gente aqui é ouvido. Tudo ouvido. Então, não tem que encerrar aqui. Mas se a pessoa tiver maçarico, pode gratinar assim também, se quiser, né? Pode, pode, pode. Tranquilamente. Aliás, fica bem gostoso esse gostinho de queimadinho. De queimadinho. Maçarico dá, eu adoro. Eu acho que essa panela não tá esquentando. Pode aumentar mais, é. Isso. Isso? Isso. Isso aqui tá pronto. Tá pronto, né? Tá, tá pronto. A abóbora tá bem cozidinha, já tá temperada, é só isso. É só misturar. Aí a gente vem aqui e faz assim, ó. Agora vamos fazer a carne. Azeite. Faz pertinho. Aí coloca... Aí agora... Os temperitos. A gente vai fazendo assim. Isso aqui, irmão, vamos... Você quer? Só um peito desse pra poder a gente... Por aqui pertinho. Rechear. Vamos rechear a cebola. Aqui, agora a cebola já não é picadinha. Você quer que ela apareça mais? Eu quero que ela apareça. Então a gente, ó... Coloca só a cebola primeiro. Certo? Em fatias. Eu gosto assim. Agora tudo é uma questão de gosto, né? Você refoga a cebola. A carne de sol... A carne seca, certo? Ela já foi demolhada de véspera pra tirar o sal, porque ela é muito salgada. Tá. Certo? Você demola... Deixa de molho. De um dia pro outro. De um dia pro outro. Troca quantas águas? Ou não precisa trocar? Pode. Troca. Eu troco umas duas vezes. Aí eu coloco ela na panela de pressão pra cozinhar. Pra ela deixar bem cozidinha. Depois que ela tá assim, a desfio. Mas hoje você sabe que já tem as praticidades das coisas. Já tem carne até... Já compra assim de salgada, é? Agora não é a mesma coisa. Não é? Não, eu não gostei. Eu achei ela... Ela vem meio sem graça? Sem graça, exatamente. Aqui, ó, eu não preciso fazer nada. Aqui eu vou botar um pouquinho de sal. E não é tão difícil tirar o sal dela, porque... Só pra murchar a cebola. Tá. Tá vendo? Mas aqui, ela não é tão difícil de fazer quando a gente compra salgada, né? É só deixar de molho. Você coloca na água ou no leite? Eu coloco na água. Tem gente que põe no leite, né? Aí eu faço assim, ó. Eu agora coloco a carne primeiro. Tá vendo? Não precisa de mais nada. Tem bastante comentário. Já deixa eu ver se tem pergunta pra você. É fome. A gente tá dizendo, ah, Rita, sempre arrasa. Beijo, Val. Muito bom. O Wilton dizendo que a receita tava ótima até o último ingrediente. Coentro. Ai, maravilhoso. Pode pôr salsinha. Pode pôr salsinha, Wilton, mas não deixa de fazer não, hein? É. É que a gente ama. Então, ó, pra gente. Gente, eu sou baiana. Tá tudo bem. Coentro é... Tá no sangue. Pois é. Certo aqui, Rita? Ó, você deixa ela refogar. Tá. Aí, quando ela tá refogando, ela também já tá cozida, não tá mais crua, já foi aferventada, já foi cozida na panela de pressão e só pra desfiar. É só pra saborizar ela, então. Tem gente que gosta daquela carne bem seca. Eu gosto daquela que tem uma gorduriezinha, só pra na hora que a gente tá refogando, esse saborzinho passar. Você deixa um pouquinho, então. Um pouquinho, certo? Mas tudo na vida é gosto, né, meu amor? Sim, sim. Deixa eu mandar um beijo pro Jorge e pro Edmar. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu ouvi seu recado ontem, viu, meus queridos? Aqui agora. Tamo na torcida aqui, ó. Eu boto um tomatezinho. E... 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 E aquele perfume que já me dá fome, mesmo de manhã. Aqui, ó. Gente, é sério. Eu vou no mercado, acabei de almoçar. Eu passo do lado das verduras. Se tem coentro lá, eu não só percebo que ele está lá, como me dá fome. Você já comeu ele na salada por um... Delicioso. Nossa, eu adoro. Você já fez pra gente aqui uma salada com bacalhau? Não é? Tava demais de comer. Não, na salada do dia a dia eu coloco. Fica bom, fica bom, com certeza. Ó, o Frank, aqui essa abóbora gostosa pra descascar, só que não, né? Ele tem um segredinho. Eu enrolo no PVC e coloco oito minutos no micro-ondas. Ela sai macia e é pronta pra ser amassada. Sério? Ó, que legal. Gostei da dica. Obrigada pela dica, Frank. Arrasou. Geralmente eu já compro na feira. Já os pedaços. Já os pedaços. É, com aqueles pacões dos caras, é muito mais fácil, né gente? Mas dessa vez não comprei não, comprei ela inteira e quase morro. Ou então colocar no forno tradicional, no papel alumínio também funciona, né? Aqui, Raquel. Dica da rua agora, essa foi boa também. Ó, esse cheirinho aqui. Gente, que delícia. Que perfume é esse? Quentro é vida, né Carol? Acho também. Ó, vamos ser bem sinceras, né? Porque realmente é uma comida prática. Eu acho. De fazer. O que dá trabalho realmente é, se você tiver que descascar a abóbora, pra desfiar a carne. Sim. Certo? Mas fora isso... Existem alternativas também. Existem alternativas. Já comprar abóbora descascada, como você falou. A gente põe mais um pouquinho de azeite. Ou colocar no micro-ondas ou no forno. Ou comprar a carne já de salgada. Quentro, perfume até cru, imagina na panela. Tô triste. Agora eu vou fazer... Você vai montar o prato agora? Eu vou te montar, vou te ensinar mais ou menos como é que eu faço. Ah, você faz uma caminha de purê? Faço uma caminha de purê. Cada um tem um jeito, né? É bom que quando vai no forno, a carne não gruda embaixo, né? Caso a pessoa deixe um tempinho maior. Exatamente. Delícia. Aí você pega essa carne maravilhosa aqui. Uma pena que o Gabi não come. Mas eu vou fazer uma coisa alguma hora dessa com... Com frango. Com frango. Dá pra fazer isso com o dia? Com camarão. Camarão com mandioca. Nossa, ave maria. Me chama, hein? Me chama. Queijo caindo nesse momento. A Vagda quer saber? Eu acho que sim, viu, Vagda? Vamos ver com a Rita o que ela acha. Se no lugar da carne seca, pode colocar a carne moída. Você pode colocar o recheio que você quiser. Super combina com abóbora. Fica uma delícia também, né? Você pode colocar o recheio que você quiser. E o Rodrigo tá perguntando sobre o frango desfiado. Super também. Assim como, ah, não tenho abóbora, mas abri minha geladeira tem mandioca. Tem mandioquinha. Batata doce. Batata doce. Mandioquinha fica ótimo. Batata normal, batata inglesa. Batata normal. Ah, tem yame. Na Bahia se usa muito a batata inglesa com a carne seca. Hum, fica bom demais. A mandioca também com a carne seca fica muito bom. Aí você dá essa arrumadinha, tá vendo? Delícia, né? E joga o restante do purê. Joga o restante do purê. Ó, tem mais dicas de como descascar a bendita da abóbora que é super difícil. Eu vou adorar porque realmente... É difícil. A Pri tá dizendo, eu cozinho abóbora na panela de pressão com casca e tudo. Depois é mais fácil tirar casca. Olha que ideia boa também. Beijo pra você, lindona. Eu sei que quando a gente faz o camarão na moranga, a gente coloca primeiro a abóbora no forno, exatamente pra poder você conseguir tirar a tampa, né? E pra ela ficar molinha por dentro. Molinha por dentro pra você descascar e colocar. A Dani tá dizendo, eu amo escondidinho, a abóbora combina demais com carne, mas sem coentro no caso dela. Tá sim. A Ivone tá dizendo também que estragou a comida, colocar esse negócio aí no coentro. Pô, gente, não faça isso com o meu coentro, não. Eu amo também. Mas é gosto, né, turma? Então coloca a salsinha. Você acha que o manjericão combinaria aí? Não. Não? Eu acho que não. Pensando em outros temperos que dariam certo. Cebolinha, aquela cebolete picadinha. Alho poró? Também. Alho poró é bom, adoro. Tem outras ideias. Aí, Raquel, você dá essa mexidinha baiana. Aquela reboladinha. Reboladinha. Porque baiana não precisa de muito pra dançar, né, Rita? Até junto com o prato, vai. Pois é, ó, dá uma mexidinha. Aí pra ficar uma coisinha bonitinha assim, a gente faz um... Vai enfeitar o peru, como diz na minha terra. É, bota um tomadinho. Olha lá, que bonitinho, gente. É capricho, né? Aí é, só aquela coisa pra dar tesão com os olhos. Entendeu? Betinha, tá? Re, manda um beijo pra essa linda que eu amo quando ela vai. Olha aí que fofa. Betinha Z. Roberta Fernandes. Fofa, né? Beijo pra você, viu, amor? A Márcia, que hoje tem coentro? Tem sim, senhor. E tem a querida e talentosa Rita. Tem sim, senhor também. Muito obrigada, gente. Belinda, né, Márcia? Você tá vendo como fica bonitinho quando a gente faz aquilo que a gente gosta? E olha o pratinho caprichado e delícia que a Rita fez pra acompanhar esse escondidinho. Ah, mas tem um segredo. Com arrozinho, com feijão fradinho aqui, em forma de saladinha. Banhos de coentro pra mim. Ó. E tem o que ela tá tirando do forno agora, que eu já tô assim, ó. Meu Deus. Ah, e a porçãozinha individual, que legal, Rita. Você pode, eu vou botar o nosso aqui. Já vai pôr no forno? É, vou. Porque senão o povo aqui me mata, né? Sim. Tem que ter pra todo mundo, né? Já tem alguns lindos na mesa. E esse aí daqui a pouco tá bom. Você acha que combina um queijinho em cima, assim, pra dar uma gratinadinha? Eu não gosto. Mas tem gente que põe, né? Mas tem gente que põe. É só uma questão de gosto aí, Rita. Um queijo coalho, de repente, o daquele padrão, aquele queijo mais sequinho. Pode ser, se a gente conseguisse ralar, entendeu? Ficaria gostoso o queijo coalho. Mas o queijo parmesão, eu acho que não. Parmesão, você acha que não. Coalho super combina mesmo. Quente, 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 quente. Deixa eu pegar aqui o meu... Já tiraram no palitinho aí, no suíter, ver quem vai subir pra comer? Ainda não? O que eu perguntei no começo, como o Gabi não vem, quem que quer vir experimentar, né? E disseram que lá no suíter tá assim de gente querendo. Então, da próxima vez, não passa vontade, não. Vocês tirem no palitinho e sobe alguém aí, tá? Olha lá. Vem a cavalaria toda. E aí, se ficou bom. Ah, Rita, você tem alguma dúvida? Olha isso, gente, ó. A gente dá aquela cutucada no fundo pra virar carne junto com o purê. Ó, ó. Olha isso. Vocês não estão entendendo. Morri! Gente. Ficou bom com a pimentinha também, né, Rita? É, mas aí a pimentinha... É a gosto também, né? Também. Ó. Tá muito quente, será? Com medo de descolar o céu da boca. Ah. Tava no forno, né? Vamos continuar conversando um pouquinho. Não faz as perguntas, é difícil, mulher. Vamos continuar conversando com o que? Deixa eu ver. Acho que não. Não, tá não. Tá não. Ficou bom? Tá bom, não tá? Não, Rita, eu tenho a dó. Gente, isso é bom demais. Tá gostoso. Bem gostoso. Rita, o seu tempero não tem explicação. É muito bom. É carinho, é amor, é vontade de fazer, viu? Mulher do céu, isso é bom demais. Olha, gente... Aí se você botar o arrozinho, com essa saladinha... Fica bom também, mas se eu falar pra você que só tem isso hoje, você é pronto, não precisa mais nada. Mas geralmente, escondidinho é uma comida que você come com refeição completa, né? Completa, 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 completa. Sem nenhum problema. Então vem provar, meu que tu te vem, 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 vem provar! Esse aí é uma delícia, viu? Meu Deus! Vai, Rita. Como é? Adoro se você quiser, aqui vale tudo. Ô, Gabi! Vou fazer um de camarão, meu sim. Obrigado, meu amor. Deixa eu provar esse feijão. Já comi tanta coisa boa que você fez aqui no programa que, ó, eu não tô triste por isso. Não tô triste, fica bom. São aquelas delícias que ficam guardadas na memória, né? Eu gosto de ver você comendo, você come com gosto, tá? Eu como com vontade, né? Aliás, os dois. Minhas calças apertadas sabem disso, viu, Rita? Gabi, você gosta de feijão? Amo. Vem cá, vai. Ai, Jesus, eu amo. Vem provar esse feijão fradinho aqui, você gosta de coentas também, né? Adoro. Gente, você gosta demais. Enquanto eu passo aqui o contato da Rita, o Gabi não vai comer o escondidinho, mas come pelo menos o feijão, que tá um negócio também. Tá bem gostosinho também. Arroba Rita Caldas, né? Rita Caldas, underline... No Instagram. É. A Rita tem underline? Não. É, arroba Rita, underline... Ah, tem um underline aqui. É, underline caldas, underline congelado. Valeu a pena ter vindo? Meu Deus. É muito bom. Isso aqui é o quê? Feijão? Vou passar mais uma garfadinha. Você é feijão fradinho, é, você faz uma saladinha. Pimentão amarelo. Pimentão amarelo, vermelho. E coentro. Coentro. Você tempera como? Eu boto umas ervazinhas, às vezes, pimentazinha do reino, azeite bastante, boto um vinagre, é salada mesmo. Tá. Arroba Rita, underline caldas, meu amor. Não demora a voltar, hein? Muito obrigada. E você? Não demora a voltar. Não faça mais o que você fez. Tá certo? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem coisa que tem opção, né, Rita? Eu vou, eu vou, já. E aí